Bom galera, eu sou o Doug e no vídeo de hoje o Doug vai estar colocando o código novo para vocês. Estou aqui às 4 horas da manhã e veja no que deu. Tá ligada, mas perfeito. Olha como está a minha skin nova. O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários ou comenta aí o que vocês acharam dessa up-up, né? Eu acho que ficou bacana porque deu muita, muita pessoa online. Pelo que eu vi tinha 132 mil pessoas ativas no jogo quando atualizou, que era exatamente quase 2 horas da manhã, né? Mas sem mais delongas, né, Doug, vou estar colocando aqui o código para vocês agora. Vou colocar aqui, tá ligado? Vou fazer aqui, ó. Vou colocar de novo para vocês verem. Sorry for delay up-up 2, né? Ela vai te dar aí 2 mil gemas e 200 Stardust, né? Só lembrando, galera, que tem que ser level mais quarenta para você estar resgatando o código aí, porque o código aí é muito Waze. Aí merecia mais, mas vai ter outro código. Provavelmente o outro código vai estar sendo aí uns 200 Stardust também, ou 300 aí, né? Então já está bem compensado e pela demora. E também, galera, veio o task de damage nova, ó. Task de damage nova. E aqui também nós estamos formando aqui na raid. Praticamente é uma raid do Borus. Borus 7, que eu vou poder ver. Aqui você joga aqui, a gente já fez 7, né? Pelo visto, né? Mas aí o Akira está caindo bastante na partida aí. Não sei se é quanto do lag ou algo do tipo, né? Mas a gente vai estar clareando aqui a hora que nós pegar 20, né? Que é a orb, que eu vou mostrar para vocês que é o Borus. Vou colocar o nome aqui. Alien. Aqui, ó. Para vocês verem, envolve dele. Você precisa de 5 dele. O Doug tem 7. 50 desde aqui, que eu não sei o que é. Mas provavelmente deve ser alguma coisa ali no modo história. E o que nós vamos estar pegando aqui agora? E o bichinho azul. Então vocês fiquem preparados aí. Ou entrem no Discord aí do Doug. Que sempre vai ter gente ajudando aqui, né? De forma a gente está aqui. O Lakosh, o Pumba, o Big. Também está o Akira, né? Caso não for inscrito no canal do Puma, galera. Se inscreva lá, tá? O canal dele está no canal parceiros aí. Caso você não for inscrito no canal dele, se inscreva. Ali quem estava com nós era o Lakosh. Seja vindo do Pumba. É isso aí, né? Ah, sou o Doug. É isso aí, galera. Obrigado. O vídeo foi útil para vocês. Deixa o joinha. Deixa o comentário. E se inscreva no canal. Ativa o sininho. Tamo junto. Vamos embora. Nós... Oi, seus lindos. Olha que bacana aqui. Vou mostrar a Brissing do... Coisa para vocês. Só antes de finalizar o vídeo. O Cooler vem com a Brissing. Não tem Brissing. Esse aí. E a Brissing está aqui, ó. Eu não achei maneiro porque ela está meio parecida com a do... Cooler. Olha o Big. O Big Brabs. Se inscreva no canal do Big lá, galera. Vamos ajudar ele a bater sem cai. Que ele está quase batendo sem cai. Ele vai pegar a plaquinha e o verificado também. Tamo junto. Vambora. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.